Bom dia pessoal, agora 7 e 15 da manhã, como eu estou filmando de celular, deixa eu acender as luzes aqui, vamos ver se dá para vocês enxergar, talvez é tudo escuro, estamos sem cortina aqui, eu queria deixar uma dica para vocês, noite muito fria, a gabine gela por um motivo, por conta da condensação da respiração da gente, o frio lá fora, aí o vidro, acho que é o, porque a gabine tem um isolamento, você tem aqui o, como fala o isolamento, o forro do teto e tal, existe um forrinho ali, bom, a dica é a seguinte, você pega e coloca na frente do para-brisa, eu coloquei um cobertor, mas você pode colocar um plástico, aqueles plásticos pretos que é baratinho, papelão, para o lado de fora do vidro, aí o que vai acontecer, o sereno da noite, a friagem vai ficar, a incidência de friagem vai ser bem menor, no vidro, o que vai diminuir a condensação e automaticamente manter a gabine, não deixar a gabine esfriar tanto a noite, e como vocês podem ver, eu estou aqui na minha cama, só terapolitana, dormindo na rede, é porque hoje eu estou bem acompanhado, a minha esposa está nadando confortavelmente na cama do agrálio, mas como a gente não tem um teto alto aqui para ter uma beliche, a gente se vira aqui do jeito que pode, tá, fica a dica aí, noites muito frias aí, lugar muito frio, cubra a gabine aí com alguma coisa, uma lona, se você tiver uma lona também, você pode pegar a lona do caminhão e colocar em cima da gabine aí, você pode ter certeza que vai, você não vai passar frio, tá, ó, tá frio, eu estou com um cobertor só, tá, um cobertorzinho só, uma dica para vocês aí, aí pessoal, tá aí a dica, tá bom, vocês veem, prende aqui no, para-brisa, vem em cima, fica no para-brisa, não tem tanta friagem, fica a dica aí para vocês, tá bom, abração, fica com Deus,